Neste domingo, mais de 50 artistas gaúchos estarão juntos, apesar da distância, em uma grande rede de solidariedade. Serão 7 horas, com muita música e arrecadação de alimentos para quem mais precisa. A Vivi Bauer é uma das idealizadoras do projeto Oi Vivi, tudo bem? Como nasceu a ideia do RS Unido? E aí, Domício, tudo legal? Um alô aí para todo mundo que está nos assistindo. Então, o RS Unido surgiu aí de uma necessidade que a gente tem de ajudar, de fazer o bem, de sermos solidários, né? Num momento como esse que a gente está vivendo, tão complicado, que as pessoas estão passando por dificuldades, né? E aí a gente teve a ideia de fazer um festival que pudesse contemplar, através de arrecadação durante todo o festival, pudesse contemplar alguma instituição. Juntamos aí, especificamente, 51 músicos que compraram a nossa ideia, além também de mais de 40 personalidades do Estado que estão participando, deixando seus recados, vão convidar o pessoal no domingo aí a contribuir. Os artistas, realmente, conforme a gente foi entrando em contato, foram comprando a ideia. O legal é que eles gravaram nesse formato bem Fica em Casa, né? Alguns, inclusive, alguns que são bandas, acabaram se reunindo de forma segura, de forma segura, mantendo a distância, mas acabaram gravando especialmente, né? Alguns, somente os vocalistas, enfim. Mas todos, assim, o que a gente tem para dizer para essa turmona que está participando, esses 51 artistas, as 40 e poucas personalidades também, que mandaram recados solidários, a palavra é gratidão. Então, durante o festival do IRS Unido, vai ter o QR Code do Banco de Alimentos, da rede de Banco de Alimentos, o tempo inteiro ali, essas cerca de 7 horas vão estar ali direto. Vai ser bem fácil de contribuir, as pessoas só ligam a camerazinha, encostam no QR Code, que já vai ser direcionado para o site deles, que é o Doi Alimentos, né? E aí, nesse site, o legal é que tu pode ir montando a tua cesta conforme o teu bolso, digamos assim, desde um quilo de alimento, ou vai montando uma cesta, né? Com, enfim, com outros itens. As formas de pagamento também são bem fáceis, através de cartões de crédito, cartão de débito, boleto. É uma maneira bem fácil e espero que a gente consiga fazer uma bela de uma arrecadação aí, no domingo, para a rede de Banco de Alimentos e Estado. E quem quiser assistir e contribuir, o festival será transmitido pela web, no canal Pandemônicos no YouTube, e também em parceria com as emissoras públicas do Estado, a TVE e a Rádio FM Cultura. E aí